Olá, boa noite pra você. Hoje é quarta-feira, 14 de junho, véspera de feriado. O TV Notícias está só começando e com muita informação pra você. Antenas de telefonia oferecem riscos à nossa saúde. A radiação é 100 vezes maior que a emitida pelo uso prolongado do celular. Atletas mirins participam nesse fim de semana da competição de inverno de ginástica artística. Nós acompanhamos os treinos. Prefeitura vai tomar medidas de reestruturação do trânsito de Uberlândia. Saiba sobre as mudanças que serão implementadas. Hoje tem também a previsão do tempo para o feriado de Corpus Christi e muito mais. O TV Notícias está só começando. Segundo a Organização Mundial de Saúde, usar o celular por 30 minutos, ao longo de 12 anos, pode causar quatro tipos de câncer no cérebro. Mas não é apenas o campo magnético do celular que pode fazer mal à saúde. As antenas de telefonia também. Elas emitem uma potência 100 vezes maior de radiação. Se colocadas a menos de 50 metros das casas e prédios, já representam um grande risco para a nossa saúde. Basta olhar ao redor para perceber que o celular está em toda parte. Tem gente que não vive sem o aparelho, mas é preciso ter atenção ao uso correto. O professor da Universidade Federal de Uberlândia, Luciano, descobriu por meio de pesquisas que o campo magnético do celular é nocivo à saúde. Eu tenho 16, 17 anos, eu dei o celular para uma das meninas e notei que com o tempo ela começou a ter dor de cabeça demais, não parava, levei no médico, falei o que está acontecendo, fizemos ressonância, fizemos tudo que podia ser feito e não achou. E os remédios que tomavam não passavam a dor de forma alguma. Aí, bem, o fato novo era o celular. Em 2009, desenvolveu uma solução para a família não ter contato com a radiação do campo magnético do celular. Criou um modelo de capa protetora. Conta que um empresário da cidade se interessou pelo assunto da pesquisa e decidiu investir na criação de outros modelos de capa. A box zero é feita de aço carbono, material de alta durabilidade que ajuda a bloquear o campo magnético do aparelho. Quando a capa está aberta, é preciso manter pelo menos 15 centímetros de distância do celular para garantir a proteção. O fone de celular também deve ficar dentro da capa protetora para não ser um condutor de radiação. Com isso, a hora que eu colocar no ouvido, ele fica praticamente zerado, 99,99% de redução. Com isso, a pessoa passa a não sofrer a parte nociva dos campos eletromagnéticos. E o sinal também, ele foi calculado de tal forma, tem vários furinhos na capa, de tal forma que o campo magnético não passe, não vaze para cá. Porque cada campo magnético girado aqui dentro vai entrando nessas bolinhas, cada uma girando no sentido e anula o campo, ele não ecoa. Em 2011, a Organização Mundial de Saúde divulgou que o campo magnético do celular pode causar quatro tipos de câncer no cérebro se o aparelho for usado por mais de 30 minutos por dia durante 12 anos. De acordo com este neurologista, os estudos sobre a relação entre a radiação emitida pelo celular e o aparecimento de doenças como o câncer ainda não são conclusivos, mas indicam uma preocupação importante, a de que precisamos nos cuidar mais. A radiação dos celulares, tanto em 3G quanto em 4G, mas é importante citar também o Wi-Fi, o próprio Bluetooth, são tecnologias muito novas. Nós não temos como saber se essas fontes de radiação que a gente diz não ionizantes podem causar mal à saúde ou não. São todas tecnologias que têm 20 anos de uso, 30 anos de uso no máximo. Então, o tempo vai dizer para a gente com mais clareza se essas tecnologias são ou não nocivas para a nossa saúde. Para o médico, é preciso utilizar as tecnologias com sabedoria. A palavra-chave é moderação. O uso com moderação é o mais importante, principalmente quando a gente está falando de criança. Não tem também por que você dar um presente para o seu filho de 6 anos, um celular com 3G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth, tudo isso. Outra preocupação são as torres de telefonia. Um celular, por exemplo, emite 5 watts. Uma torre emite uma média de 500 watts, ou seja, 100 vezes mais radiação. O professor Luciano orientou uma pesquisa de doutorado que constatou que se as antenas estiverem a menos de 50 metros de distância das residências e edificações, o campo magnético pode causar danos à saúde dos moradores. Atualmente, em Uberlândia, existem aproximadamente 370 antenas. Mudar a antena de lugar, a torre de lugar, ou colocar uma plataforma de alta atitude seria uma solução. Ednilson construiu um prédio para morar com a família no bairro Santa Mônica. O sonho de viver na casa própria virou pesadelo. Desde a mudança no mês de janeiro de 2016, ele e a família tiveram problemas de saúde. Fortes dores de cabeça, imunidade baixa, cansaço físico e insônia. Conta que a esposa teve inflamação nos gânglios, na tireoide e seios. Nem imaginava que a causa dos problemas era a antena telefônica, que fica a menos de 20 metros do apartamento. Um sonho nosso que está indo por água abaixo, caindo em problemas. Nós estamos cheios de problemas de saúde, porque nós tínhamos um sonho de ter uma casa boa e hoje em dia nós não podemos usufruir dela. Após a descoberta, a rotina mudou. Ednilson teve que alugar um imóvel para a família dormir. Para evitar o contato com a radiação, também usam capas protetoras no celular. Decidiu iniciar um processo judicial para intimar a operadora de telefonia a retirar a antena. Espera poder, em breve, voltar a morar com a família no apartamento que sempre sonhou. Eu tive que alugar outro apartamento, abandonei meu imóvel, né? Para quê? Para poder esperar uma solução do proprietário da antena em relação ao nosso estado de saúde, né? Jovens atletas da ginástica artística vão participar neste sábado, em Uberlândia, da competição de inverno. São 160 atletas no total, a maioria iniciantes na modalidade, mas os treinos são de gente grande. Muito esforço para garantir uma boa colocação. Aline treina ginástica artística desde os 5 anos. Hoje, com 13, já passou por algumas fases difíceis de muita dedicação. Horas diárias de treino. Tenho treinado muito para essa competição, para mim conseguir ganhar medalha de ouro. Aline vai apresentar uma série do nível intermediário. E mesmo em cima da competição, nada de moleza. Quer garantir o lugar no pódio. Eu tenho meus elementos, porque na série de trave tem os elementos que não é de ligação. Se tem ligação entre os elementos, ganha mais pontos. A 12ª edição do Festival de Inverno conta com apenas a participação dos alunos. Para os que começaram este ano na escolinha, a competição vai ajudar na concentração e controle do nervosismo. Mário está bem otimista e satisfeito com o desempenho durante os treinos. O que move o atleta é a competição. Então, a partir do momento que a gente busca essas competições, eles começam a aprimorar mais, começam a ter mais atenção com o que eles têm que fazer. Então, é muito importante na questão da concentração, do objetivo de cada um, para depois passar para um outro nível, para começar a competir em competições oficiais. O incentivo das disputas ajuda no ânimo dos atletas. Consequentemente, influencia também na qualidade dos treinos e no desenvolvimento futuro. É a questão da socialização. Isso primeiramente. Aí depois vem o que elas querem com relação à competição, um objetivo maior. Se elas querem focar nas meninas que já estão competindo em competições oficiais, para poder estar integrando no grupo também. Então, para a carreira daqui para frente, a gente tenta motivar elas a tentar melhorar. Laura tem 10 anos e está na ginástica há um ano. Foi vendo a irmã mais velha que ela se inspirou para começar. A Aline é o exemplo para a pequena ginasta. A gente treina em versão, ela faz coisa, eu tento, tive que imitar, só que eu não consigo. Marina está se preparando para a primeira apresentação. Ela que está na escolinha se inspira nas colegas mais velhas e já tem sonhos para o futuro. Mais ou menos nos meus nove anos eu já vi elas fazendo as competições na televisão. Aí era meu sonho crescendo dentro de mim, falando que eu queria ser ginasta. Aí então eu gosto de tudo. O Luiz tem 13 anos e também sonha alto. Ele está bem confiante para o festival de inverno, onde vai apresentar seis modalidades. O projeto que começou na escola, hoje trilha o futuro dele. Eu acho que o sonho de todos os ginastas, em geral todos os atletas, é chegar nas Olimpíadas e eu creio que com bastante esforço de treino eu chego lá. Luiz Otávio, chega sim. Olha, sucesso para você e para todos que estão aí na competição de inverno. O festival é dia 17 de junho, próximo sábado, das 8 da manhã às 3 da tarde, no campus Educação Física, bloco G4. E a entrada é de graça. Até o dia 23 de julho, o Sesc de Uberlândia recebe a exposição Desencanto. É o que você confere agora. Em preto e branco, várias imagens de lugares solitários. A obra Desencanto, do fotógrafo de Belo Horizonte, Daniel Moreira, mostra por meio de uma série de fotografias analógicas, parques de diversão, alguns com instalações abandonadas, outros fora do horário de funcionamento. A ideia é fazer as pessoas refletirem sobre as opções de lazer nos tempos atuais. Quem tiver interesse pode visitar a mostra até o dia 23 de julho, de segunda a sexta-feira, entre 8 da manhã e 9 da noite, e aos sábados, domingos e feriados, de 8 da manhã às 2 da tarde, no Sesc de Uberlândia. Rua Benjamim Constant, número 844, bairro Aparecida. E eu reforço para você, a exposição vai até o dia 23 de julho. E depois do intervalo, a Prefeitura vai tomar medidas de reestruturação do trânsito de Uberlândia. Saiba sobre as mudanças que serão implementadas. Tem ainda a previsão do tempo para o feriado de Corpus Christi. E muito mais. Eu volto em instantes. Até já. Uberlândia é uma cidade que caminha a passos largos em termos de crescimento populacional. E naturalmente, com isso, aumenta também a frota de veículos. A segunda maior do Estado. E para controlar melhor o trânsito, melhorar inclusive o trânsito na cidade, a Prefeitura pretende implementar algumas mudanças. Carros e motos por toda parte. Quando é horário de pico, então, o trânsito no centro da cidade fica bem movimentado. Conseguir vagas para estacionar é uma missão nada simples. Tem gente que prefere parar em estacionamentos privados. Edmar trabalha como mototáxi há 17 anos. Já está acostumado com o trânsito de Uberlândia. Tumultuar, muitas vezes, tanto na parte de movimento como na parte de estacionamento. Mas eu acho que é normal para uma cidade igual Uberlândia, pelo tamanho do centro que ela já tem, e a quantidade de comércio. Mas existem motoristas que consideram o trânsito local complicado. Os principais motivos? A falta de respeito às leis e outras irregularidades. Eu acho que eu sou bem desatento, né? Em relação à sinalização, sinal vermelho, muito avante de sinal. O trânsito de Uberlândia não está fácil, complicado mesmo. E muito cedo já está lotado filas, dando engarrafamento. Muito difícil estacionar. Principalmente no horário de banco, né? Horário de pico. Normalmente o pessoal não respeita faixa, motorista não respeita motoqueiro também. É complicado. Segundo o assessor de trânsito do município, várias ações de melhoria já começaram nos pontos considerados mais críticos. Nós começamos ali, o pessoal lembra, na João Pinheiro, recuperando o corredor de ônibus. Nós estamos fazendo agora, acontecendo neste momento, recuperação nas estações 1, 2, 3 e 4, aqui da jornada de Ávila, onde tem um transporte coletivo que opera nessas estações, pavimento danificado. Nós fizemos aí também, há dois meses atrás, uma renovação de frota. Na parte de trânsito, nós estamos fazendo a sinalização aí de alguns lugares. Nós sabemos que o Berlândia precisa de uma sinalização como um todo. Porta de escola, creches, pós-saúde, as vias principais, redutores de velocidade, travesseira, vaga de pedestre. Ou seja, nós estamos concentrando, a princípio, nessa situação. Divonei ressalta ainda que, mesmo com as medidas já implementadas na cidade, o papel do motorista é fundamental. As campanhas vão continuar, nós vamos programando outras novas campanhas, enfim, que é esse lado, ou seja, o lado da feitura dando a parte dela. Agora precisa do motorista dar a parte dele para contribuir nesses índices aí, diminuir esses índices de acidente, enfim, ter um trânsito mais humano, mais seguro. Outra ação para melhorar o trânsito na cidade e dar mais qualidade de vida para as pessoas é a ampliação do transporte coletivo. Em abril, o município acrescentou 15 ônibus e a frota total conta com 422. Quem usa o serviço fica satisfeito com a possibilidade de ter mais veículos à disposição. Principalmente na volta do dia, né, porque de manhã à tarde tem bastante, mas na volta do dia eles tiram, ou então fica muito difícil, demora muito, ajuda bastante, né? Seria melhor, bem melhor. Como nós vimos aí na reportagem, mesmo com todas as medidas tomadas pelo poder público, o que vale mesmo é a conscientização de todos aqueles que estão nas ruas e avenidas da cidade. Sol forte em Uberlândia ao longo do dia, mesmo com as madrugadas frias nos últimos dias aí. O começo de semana foi assim, vamos saber como será o feriado de Corpus Christi. A previsão você vê agora no mapa. Em Uberlândia, quinta-feira é de sol e aumento de nuvens pela manhã, sem previsão de chuva. Mínima de 15 e máxima de 25 graus. Em Campina Verde, tempo nublado e variação da temperatura. Mínima de 18 e máxima de 28 graus. Em Frutal, a previsão amanhã é sol entre nuvens e nada de chuva. Mínima de 12 e máxima de 25 graus. Em Patrocínio, sol fraco e temperaturas a menos. Mínima de 12 e máxima de 26 graus. Sol fraco e baixas temperaturas em Araguari. Mínima de 16 e máxima de 27 graus. E daqui a pouco, um curta-metragem que fala da compulsão pelas tecnologias e mudanças nas relações humanas, tem ganhado destaque nos festivais nacionais e internacionais. Tem mais. O TV Notícias volta rapidinho. Até já. O hospital de clínicas da UFA está com inscrições abertas para o processo seletivo para o cargo de técnico de enfermagem. São três vagas para candidatos com ensino médio completo e curso técnico de enfermagem concluído. É preciso apresentar registro no Conselho Regional de Enfermagem. As inscrições vão só até amanhã e agora só podem ser feitas pela internet. No www.hc.ufo.br No ícone Processo Seletivo Simplificado, FAEP. Olha que oportunidade bacana. Quando junta cultura, educação e cidadania, adolescentes e jovens matriculados nas escolas públicas e particulares de Uberlândia podem se inscrever para o 13º Concurso Literário Estudantil. Sabe como participar na reportagem de Lucas Cardoso e Gislene Rodrigues. Júlia é apaixonada pela matéria de português. O hobby predileto é a leitura. Também gosta muito de escrever. A estudante do nono ano da Escola Municipal, Dr. Gladysen Guerra de Resende, já se prepara para a prova do concurso que acontece dia 4 de julho. O tema da redação é patriotismo. Eu estou pesquisando bastante sobre o tema, correndo atrás de vários topos dentro desse tema e preparando bastante, porque é mais uma prova para mim. Ao pesquisar sobre o tema, Júlia percebeu que os brasileiros não têm o costume do patriotismo, comportamento que precisa mudar para o bem do país e da população. O concurso literário estudantil está na 13ª edição. É promovido pelo 36º Batalhão de Infantaria Motorizado, Instituto de Artes, Cultura e Ciências do Triângulo e Prefeitura de Uberlândia. Podem se inscrever estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e de todas as séries do ensino médio de escolas públicas e particulares. O prazo das inscrições encerra no dia 16 de junho. Nós pensamos justamente em trabalhar esse tema para que o aluno pudesse pesquisar esse sentimento de pertencimento. Ok, eu sou brasileiro. E o que me dá orgulho de ser brasileiro? E a gente sabe que, apesar das notícias ruins, nós somos uma nação com muitos valores, nós somos uma nação com muita história, com muitos outros elementos que precisam ser trabalhados desde a infância até na fase adulta, reforçando esse sentimento de patriotismo. A professora de língua portuguesa, Rosane, prepara os estudantes do 8º ano para produzir redações sobre o tema cidadania. Ela incentivou os alunos a pesquisarem sobre o assunto, depois foi realizado um debate em sala de aula. A primeira etapa nós começamos com pesquisa. Aí nós descemos para o laboratório de informática. Os meninos também fizeram isso em casa, porque todos têm acesso a esse meio. E trabalhamos com o tema nosso, que em específico seria cidadania. Aí eles pesquisaram a palavra e trouxemos debates para a sala de aula. Aí colocamos em círculo, todos ficaram tranquilos para debater o assunto na sala. Então houve muita troca de informação em cima desse tema. Segundo a professora, o concurso é uma oportunidade que incentiva o gosto pela escrita. Esse é um trabalho, digamos, com outras disciplinas. A história e a geografia vão estar também inseridas nesses assuntos e vão nos ajudar a debater ainda mais o tema. E eu achei interessantíssimo, gostei muito. Quem vencer o concurso ganha uma viagem cultural para conhecer a Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas, São Paulo e a Academia Militar das Agulhas Negras em Resende, no Rio de Janeiro. As melhores redações também serão selecionadas para serem publicadas em um livro. A gente tem uma banca julgadora que vai avaliar cada ano e vai selecionar as três melhores redações. Só de imaginar a vitória no concurso, Júlia já abre um sorriso. Conta que está feliz em participar e sonha ver a redação publicada. Por acaso eu ganhar, vai ser um sentimento de bem, de alegria, porque eu vou ver que valeu a pena todo aquele esforço. E se eu ver minha redação publicada, ainda vai ser uma felicidade maior ainda. A gente segue falando de cultura. Um filme tem ganhado destaque em festivais nacionais e internacionais. E o tema central está bem relacionado ao cotidiano das pessoas e do uso desenfreado das tecnologias de informação, como também do distanciamento das relações humanas, pelo menos das relações diretas entre as pessoas. E nada melhor do que o próprio diretor do curta-metragem, o WhatsApp, para falar com a gente. É o Marcelo Branco, formado em Artes Visuais pela UFO e também mestrando aqui pela Universidade. Marcelo, muito obrigado pela presença aqui hoje. Quando a gente fala de um curta, uma produção nossa, de alguém aqui da nossa cidade, da nossa região, que ganha destaque fora do país. Isso é muito gratificante para a cidade, porque leva o nome da cidade. Você acredita que... O que está relacionado a isso, claro? Além de ser um grande vídeo produzido por um diretor, e também um estudioso aqui da nossa cidade. Bem, eu vejo a facilidade, a integração que a internet possibilita, facilitando o acesso aos festivais internacionais. Uma linguagem que, desde o princípio, o curta, o WhatsApp, ele foi criado para esse fim de ser visto em qualquer lugar do mundo. Uma mensagem sobre o visto digital, que também é comum, tanto no Ocidente como no Oriente. Então, juntando isso ao planejamento e à execução de uma mensagem educativa, que envolve educação e comunicação, eu entendo que isso habilita o curta a ser reconhecido tecnicamente pelos jurados desses festivais. Marcelo, quando a gente fala dessa multiplicação do vídeo, naturalmente também ele tem uma comunicação de fácil acesso, porque senão pessoas de outros países não teriam facilidade em compreensão, a da própria língua. Você não tem a comunicação verbal diretamente, né? É muito mais a comunicação não verbal, quer dizer, a imagem ela fala por si só? Isso. O roteiro foi planejado sem diálogos para que apenas a ação da história mostrasse a disputa da atenção de uma criança com o smartphone, né? A atenção do pai, né? Que está ali vidrado no smartphone e é uma situação cotidiana que acontece, a gente vê isso, né? Na rua, nas praças, no dia a dia. Marcelo, e as pessoas que querem assistir, que querem contemplar esse material, já foi tão assistido mundo afora, o que elas devem fazer? Então, o filme, ele fez parte do projeto Programa Animare, que foi realizado pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura, com o patrocínio do Grupo Décio e Rainbow Earth Brasil. E ele foi distribuído via DVDs para escolas de todo o estado de Minas e para fora também, e via internet ele está disponível no nosso site, que é f7.com.br. Vamos repetir o site, então? f7.com.br. Que bom, olha, Marcelo, sucesso aí com esse vídeo e com novas produções que venham também pela frente, viu? Obrigado. Que bom. E olha só, a gente fica por aqui, uma excelente noite para você. Amanhã é feriado, mas estaremos juntos às 10 para as 7 da noite. Um abraço para você e até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.